O sistema convencional de agricultura, ele tende a não ser sintrópico. Cada vez que aquela máquina está lá, arando aquela terra e jogando aquele adubo químico, a terra fica cada vez pior. Eu desconheço quem não usa defensivos. Eu chamo de defensivo, alguns chamam de agrotóxico. É um aprendizado eterno, porque a gente sempre planta espécies diferentes e cada uma tem um templo. O que vai para o prato na hora das refeições de milhões de brasileiros vem da terra. É a base da nossa alimentação. Da terra para o pasto, granjas, rios e mares. As carnes, ricas em proteínas, são um complemento do que se coloca no prato. Vivemos da agricultura e da pecuária, dois segmentos que trazem riqueza para as pessoas envolvidas nessa cadeia de produção. Mas será que é possível alimentar bilhões de pessoas sem esgotar a energia do planeta? O meio ambiente por inteiro desta semana investiga os efeitos da integração agropecuária com práticas sustentáveis. A agropecuária gera milhares de empregos diretos e indiretos. Abastece feiras e supermercados. Oferece a matéria-prima para a indústria alimentícia do mundo todo. O Brasil se destaca na exportação da soja, do café e de carnes. Mas como vários outros segmentos, a agropecuária enfrenta vários desafios. Especialistas dizem que a agropecuária é uma das atividades econômicas que mais causam impactos ambientais. Altera o equilíbrio ecológico e reduz a biodiversidade dos biomas. Tem dois fatores que preocupam alguns especialistas. O primeiro é o desmatamento agressivo para dar lugar ao gado ou a novos cultivos. A outra preocupação é quanto ao uso descontrolado de defensivos agrícolas. As consequências são a contaminação do solo, lençóis freáticos, rios e parte do que comemos. É uma discussão polêmica, que divide opiniões. Eu acho que é uma questão de abordagem da maneira como você pratica a agricultura. Eu não, realmente, vou ser sincero, na minha área, que é das grandes culturas, eu desconheço quem não use defensivos. Eu chamo de defensivo, alguns chamam de agrotóxico. Eu acho que os defensivos têm uma ampla gama de uso e são um pouco assim, vamos dizer, viraram um vilão de uma história que talvez não seja bem essa história. Uma pesquisa feita pela Anvisa no ano passado mostrou que na última década o mercado mundial do setor de agrotóxicos cresceu 93%. O Brasil deu um salto com 190%. O estudo revelou ainda que 28% dos alimentos consumidos in natura contém substâncias não autorizadas. E mais da metade dos produtos usados no Brasil não é permitido em alguns países da União Europeia e nos Estados Unidos. Os estudos reforçam ainda mais a ideia de que esse é um assunto delicado. Todos sabemos que ninguém desconhece isso, que ingressa pela fronteira, sobretudo do Paraguai, muito agrotóxico vindo da China, sem a menor análise prévia do Brasil. Então, isso pode impactar, eu acho que essa falta de controle que é o grande problema do agrotóxico. A evolução da agropecuária é baseada em pesquisas científicas que mostram alternativas para tornar a produção mais sustentável. Exemplo disso é a integração lavoura, pecuária e floresta. Estratégia usada por alguns produtores que estão se adequando a este novo conceito. Seria possível ter um plantio diversificado, melhorando também a rentabilidade do agricultor? É possível sim, com certeza. Todos os trabalhos que nós temos desenvolvido ao longo desse ano, com integração lavoura, pecuária e floresta, nós, no caso da integração lavoura, pecuária, nós temos encontrado aumento não só na produção, na pecuária, como também na produção de grão. A integração lavoura, pecuária e floresta pode ser o caminho do futuro. E tem gente que já dá os primeiros passos. Uma pesquisa feita por empresas parceiras da Embrapa, revela que o Brasil conta hoje com mais de 11 milhões de hectares com esse tipo de integração. Mato Grosso do Sul lidera o ranking com mais de 2 milhões de hectares. Essa pesquisa nos surpreendeu positivamente que o pecuarista vem adotando muito o sistema de integração lavoura-pecuária e o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, com uma preocupação básica ambiental e de recuperação de pasto. Nossa reportagem foi conhecer de perto um exemplo do sistema de integração pecuária e floresta. Estamos na Fazenda Recreio, a quase 50 quilômetros de Brasília. São 1.700 hectares. A criação é de gado Nelore, 1.100 cabeças. 400 animais são abatidos por ano. Aqui na fazenda, os bovinos são divididos em três sistemas de produção. Pastagem convencional, rotacionado e o de integração com a floresta, que começou em 2013. Nós acabamos de entrar na pastagem que faz a integração com a floresta. É um sistema bem diferente do convencional. Aqui no Distrito Federal e na região do entorno de Brasília, é o único. Quem vai contar tudo pra gente como funciona é o Matheus, que é administrador da fazenda há 14 anos. E você vem com a gente nessa aventura. Vambora! E lá fomos nós, debaixo de um sol de rachar. Pro gado, qual que é a diferença? Quais são os benefícios? A questão do ambiente, o benefício maior é a questão do ambiente e a melhoração também da pastagem. Com a adubação que se faz na pastagem e na floresta, cria um ambiente favorável à produção. O sistema permite uma melhoria no bem-estar animal. A temperatura pode cair até 4 graus centígrados no verão. O solo se mantém preservado. Aqui o manejo é a integração de pecuária e floresta. O método já é adotado por 7% dos produtores rurais. Como é que é a criação desses animais? A nossa produção é basicamente a pasto. Esses animais ficam apacentados aqui nessa pastagem. Recebem um sal mineral, com uma suplementação mineral, proteica. E a produção basicamente é a pasto. Esse sistema é sem dúvida uma nova visão do agronegócio brasileiro. São 57 novilhas em um espaço de 35 hectares. Todas nasceram aqui. Hoje elas estão com um ano e meio. E daqui a seis meses vão estar prontas para reproduzir. Ah, e tem outra curiosidade. As árvores são da espécie mogno africano, madeira de lei, resistente, comercializada para as indústrias. A ideia é tornar a fazenda só com esse sistema, integração floresta e pastagem, acabar com o sistema rotacionado e o convencional? Sim, a ideia é intensificar a fazenda, através de integração, tanto da floresta, pecuária, vamos partir também para a agricultura, integração lavoura, pecuária e floresta, e também uma parte vamos intensificar com a pastagem. É, Matheus, depois a gente volta para mostrar se o projeto saiu mesmo do papel. Está vendo só? A pesquisa e a tecnologia permitem o avanço de todos os segmentos. Na agropecuária, a integração das atividades ganhou o conceito inovador, talvez ousado, mas que pode trazer resultados incríveis. É com este cenário lindo e encantador que a gente termina esse bloco do programa. Mas não saia daí não, viu? Porque daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre agricultura. No próximo bloco vamos contar a história de um casal que decidiu mudar de vida. Você, já ouviu falar sobre agrofloresta? O Meio Ambiente por Inteiro volta já! A gente abre esse bloco do programa contando a história de um jovem casal que decidiu viver longe da cidade. Uma escolha ousada, difícil, até porque eles tiveram de abandonar o emprego, mudar de hábitos. Mas hoje estão muito mais felizes. Eles moram nesta propriedade que fica a cerca de 40 quilômetros de Brasília. E aí, vamos nessa? Olá, gente, tudo bem? Olá, tudo bem. Prazer, Leonardo, Meio Ambiente por Inteiro. Olá. Aqui é o cantinho de vocês? É isso aí. Podemos conhecer? Chega aí, seja bem-vindo. Então, vamos embora. Marcelo e Nayara são casados há quatro anos. Foram unidos pelo amor. A sintonia entre eles é algo impressionante. Quando decidiram caminhar lado a lado, a natureza se tornou palco da história do casal, que abandonou a rotina e o que tinha construído na cidade grande. O trânsito, o emprego, os costumes da vida urbana. Pra eles, conviver com a poluição da cidade é coisa do passado. Trocaram o barulho pela tranquilidade do campo. O mundo agora é mais colorido. Marcelo é formado em desenho industrial. Nayara começou a cursar história, mas não se formou. Eu tô falando isso porque a área em que eles atuavam não tem nada a ver com a agricultura. Mas a vontade de aprofundar o conhecimento sobre a natureza bateu mais forte. A chácara, que era da família do Marcelo, estava abandonada. Eles tiveram de começar do zero. Quando você decidiu morar aqui, qual que era a situação? O que você encontrou na época? É, aqui, quando a gente voltou pra cá, era muito mato. Braquiara tomava de conta aqui, dessa área aqui. Ali mais pra trás, onde a gente tá abrindo agora novas áreas, também o mato alto, que é difícil de entrar nele, né? E aí, aos poucos, vocês foram fazendo o quê? E aí, com o tempo, semanalmente, gradativamente, a gente veio plantando talhos, nesse sistema agroflorestal que a gente aprendeu. E completando aqui a área todinha, plantando comida, né? A terra da propriedade foi generosa com o casal. Nesses três anos, eles plantaram dezenas de hortaliças, verduras e árvores frutíferas. Tem banana, amora, limão, graviola, mamão, tomate, couve, alface, milho, inhame, cenoura, batata doce, pimenta biquinho e mais uma lista de alimentos. Como é que é a rotina de vocês aqui? Aqui a gente tem uma rotina de, toda semana, né? De trabalhar com o manejo da terra, preparação da terra. A gente tem dia de colheita, dia de feira também. Todas as quartas-feiras a gente faz feira. Marcelo e Nayara fizeram dois cursos para entender melhor o sistema agroflorestal. Como você pode ver, aqui o plantio é diversificado. Sempre tem espaço para o novo cultivo. O lema é deixar a natureza agir do seu jeito. Qual que é o segredo para um sistema agroflorestal dar certo, ser bem produtivo? Bem, não tem muitos segredos, assim. Tem alguns princípios, né? Que a gente aprende no curso. Que são bem simples. Que eles garantem várias coisas na floresta, né? Que um deles é a variedade genética. Muita variedade genética. Isso tudo faz com que a natureza se ajude muito. A natureza se estimula muito. Outra é a cobertura de solo. Manter o solo sempre bem coberto. Isso daí garante que vários bichos andem sempre por baixo da terra, sabe? Não entrem em contato com as folhas. Você protege, né? Protege. Você protege a terra mesmo, né? E é assim que a natureza faz. Você entra numa floresta, num lugar, você não vê o solo descoberto. Você sempre vê coberto de galho, de folha, de várias coisas. Agora, Nayara, o que a gente quer saber é o seguinte. Já que vocês não usam agrotóxicos, como é que vocês fazem para combater pragas, doenças? Como é que é, hein? Bem, pelo que eu aprendi na agrofloresta, as pragas não são nossos inimigos. Na verdade, eles são indicadores de alguma coisa que você precisa fazer para reequilibrar o sistema. Então, a gente não combate as pragas, a gente convive com elas e aprende com elas. Porque um sistema, quando ele está em harmonia, esses bichos não vão atrapalhar a nossa colheita, a nossa produção. A sensação é de que nós estamos em uma floresta, digamos, um pouco mais organizada. Estamos cercados de alimentos e o interessante desse sistema é realmente o contato mais próximo com a natureza em suas mais variadas formas. Manter uma agrofloresta em perfeito funcionamento requer técnicas de plantio e de manejo. E detalhe, sem usar nada de agrotóxicos. O resultado não poderia ser outro, né? Alimentos saudáveis, frescos e, há quem diga, com sabor especial. Do jeito que a natureza oferece. Vocês devem colher com frequência, né? Porque cada espécie tem seu tempo, né? Para produzir os frutos. Como é que funciona isso? Toda hora tem que dar uma voltinha aqui para ver se está no ponto, não está? Sim, é um aprendizado eterno, né? Porque a gente sempre planta espécies diferentes e cada uma tem um tempo. E aí, dependendo de todas as condições dela, ela vai ter um tempo dela. Algumas vezes arranca antes do ponto, aí a gente vai aprendendo assim. A natureza ensina muito a vocês? Hoje, vocês vivem do que vocês plantam, né? Conseguem viver, ter uma vida tranquila? Como é que é? Sente saudade da cidade trabalhar e todos os dias bater ponto? É, nós vivemos uma vida muito tranquila. Claro que não é só tranquilidade, né? Temos os desafios diários, muito aprendizado. Nós somos iniciantes nessa área. Mas é muito gratificante, assim. Para a cidade, eu não volto mais de jeito nenhum. E podendo proporcionar um pouco disso para as nossas famílias, nossos amigos, né? E as pessoas que estão na cidade também precisando de um bom alimento. Existe uma legislação, existe um regulamento. É um produto alternativo, evidentemente, que emprega técnicas de acordo com a legislação. Que valorizam o manejo, que valorizam o conhecimento tradicional, que valorizam as técnicas agrícolas tradicionais. Eles realmente têm um mercado ainda um pouco restrito no Brasil. Eu penso que o Estado poderia investir mais nesse tipo de agricultura orgânica, porque ela tem um componente de saúde por trás daquele produto, porque você não tem produtos químicos, teoricamente, envolvidos no tratamento daquele produto. A produção e o consumo dos alimentos orgânicos vem crescendo a cada ano. Mas a realidade brasileira ainda é bem diferente se comparada a outros países. Recentemente estive nos Estados Unidos e, por coincidência, visitando um grande supermercado, um grande supermercado, hipermercado, me deparei com esse estabelecimento exclusivamente. É uma rede de hipermercados nos Estados Unidos exclusivamente de produtos orgânicos. Me impressionou a qualidade, a variação de produtos, desde líquidos, produtos in natura, produtos industrializados, massas, uma série de produtos que eu verifiquei que isso tem um mercado muito em potencial, sobretudo nos Estados Unidos, que eles consideram esse produto, não diria melhor, mas um produto de qualidade em relação àquele produto normal que utiliza componentes químicos. Já vimos que devemos restaurar a natureza do jeito mais simples, do jeito que a terra gosta. Um projeto de agrofloresta, por exemplo, pode atender a qualquer demanda que tenha a saúde do planeta em primeiro lugar. Claro, se o planeta estiver saudável, os frutos também vão gerar saúde, energia limpa e equilibrada. Mas esse plantio existe? Existe sim, e temos um exemplo aqui. Preste atenção nessa foto. Vamos congelar a imagem. À esquerda da casa, não tem quase nada plantado. Em dois anos, o cenário mudou completamente. Graças a essa moça sorridente, a engenheira florestal Luciana Felizola. A regra aqui é meter a mão na terra. A quatro metros da casa, a cenoura é colhida para consumo da família. O que sobra vai para a feira de orgânicos, no Distrito Federal. Olha só a felicidade da agricultura ao colher mais comida de boa qualidade. E imaginar que em 2014, todo esse solo estava exposto, desprotegido, vítima do velho modelo de agricultura. Esse método novo de plantio obedece o conceito de sintropia. É isso mesmo. Que significa organização de todo o sistema. Na agricultura, a sintropia parece ser mesmo o melhor caminho. Eu estou apoiado exatamente nesta árvore aqui, que tem cerca de dois anos. Imagine o seguinte, esta árvore vai durar cerca de mil anos. Olha que maravilha. É uma raridade. Pouca gente já conseguiu, teve o privilégio de encostar as mãos, ou uma das mãos, numa árvore como essa. Ela ainda é uma jovem e daqui a mil anos, ela estará ainda viva e dando sombra. Desse lado de cá, nessa propriedade, a Luciana já está aqui devidamente pronta para explicar para a gente. Ela criou o que ela chamou de jardim matriarcal. Eu vou explicar rapidamente o que aconteceu aqui. Ela ficou grávida, teve o bebê. Assim que o bebê nasceu, ela teve a ideia, a intuição, muita inteligência, de fazer um plantio aqui de ervas medicinais. Ela vai explicar para a gente o que ela plantou aqui e qual é o efeito de algumas dessas plantas no organismo humano. A minha ideia aqui foi plantar as ervas que eu ia necessitar nesse período de pós-parto. Então eu plantei muito funcho, que ele tem uma cultura muito boa. Qual é o funcho aqui? O funcho é a erva doce. Está mais ali para dentro. Mais no fundo. Ele serve para aumentar a produção de leite, né? Sim. Plantei também a lozna, que é uma ótima erva, né? Certo. Para... Isso é muito amargo, né? Isso aqui diz que é muito bom para o soma, né? É diurético, é bom para a pessoa emagrecer também. O passarinho plantou esse pé de cambará. Aqui vocês podem observar também, bem alto, a imbaúba. Eu plantei duas imbaúbas aqui pensando justamente na sucessão florestal, porque ela é uma árvore pioneira que aceita um solo ácido e ela vai me ajudar a criar um ambiente mais propício para que a cipaúba possa viver os seus mil anos. Essa bananeira, ela não vai durar para sempre. Essa bananeira, ela vai durar no máximo oito anos. Depois ela vai sair do sistema e eu vou ter um lindo pé de abacate para poder colher e mandar para a feira. Quer dizer, é o exemplo prático de tudo que pode ser plantado junto, com boa saúde e bom rendimento na hora da colheta, né? Exatamente. A minha ideia aqui é a seguinte. A gente aprendeu com o mestre Ernest Goethe e o Ernest, ele ensina justamente isso. Quando você for fazer um canteiro, coloque sementes de todos os estágios de sucessão. A pupunha, por exemplo, é uma planta que dura muitos anos. Acho que pode durar 200 anos um pé de pupunha. Pupunha é aquele palmito e tal, né? É, além de tirar para a palmito, ela também tem um fruto que é muito rico, muito saboroso. Tem bastante vitamina, carboidrato. Essa aqui, por exemplo, é uma árvore do cerrado, né? Que é a eritrina. E ali tem uma outra eritrina que é de outra espécie. É a eritrina especiosa e a eritrina mulungu. E é uma árvore assim que a gente plantou de semente e ela nasceu aí, está com um vigor super maravilhoso, né? Ela tem uma flor que é altamente paisagística. Aqui tem uma manga. Manga. Essa daqui o que é? Esse aqui é um pé de inhame. Inhame. É. Bem, vimos árvores que vão durar mil anos. Bananeiras e flores. Sentiu falta das hortaliças e dos temperos? Está tudo aqui, na cesta. Antes da gente chegar, Marcela fazia a coleta de tudo que iria vender na feira no dia seguinte. Da esquerda para a direita, temos o maço de quiabo, alho poró, mandioca descascada, hortelã, milho, abobrinha, rúcula, sal temperado no pote, pimenta verde, maracujá, mais mandioca, tomate cereja e mamão. Uma cesta e tanto. Tudo orgânico. Nada de agrotóxico. O conceito de equilíbrio de energia foi usado por Luciana na construção da própria casa. O marido Juan fez da argila a matéria-prima das paredes internas. A cozinha está ao fundo. O cartão de visitas da casa é a sala, decorada com troncos de madeira. Gostou da bioconstrução? Nossa equipe convidou o engenheiro agrônomo Atalalpa Costa para visitar os dois hectares de Luciana. Luciana, estou vendo que está bem diversificado o seu sistema, muito bonito, está de parabéns. Estou vendo muitas plantas nativas, como frutas, hortaliças, misturado, madeira. É objetivo seu trabalhar com diversidade para comercializar também esses produtos? O objetivo principal é a segurança alimentar da minha família. Uma grande diversidade de alimentos para a gente poder comer com qualidade e saúde. Então a gente fazendo esse trabalho de sucessão florestal. Aqui tem uma saboneteira, ela vai durar na faixa dos 60 anos. Aqui tem um pé de caju, ele já vai durar 100 anos. Aí tem palmeiras, tem mogno, que é para colher madeira no futuro. Ali embaixo do mogno tem um pé de jabuticaba. Então tudo isso vai somando, porque eu começo plantando verdura. Mas a minha intenção mesmo aqui é focar em fruticultura e também comercializar madeiras no futuro. Só de você poder consumir o produto seu, para a sua família, você vende o excedente. Mas você tem ganhos aqui que a gente não contabiliza muitas vezes. Que é a melhoria do solo, é a água, o sistema, você vê que você não irriga, mas olha como é que está diversificado, como uma diversidade grande, uma riqueza grande. Você vê que as plantas estão bem, estão bonitas. E ainda tem a questão da saúde, que vocês não usam agrotóxicos, não usam insumos químicos, que também para quem trabalha na terra faz uma grande diferença. Como agrônomo, a Taualpa gostou da vida nova que a área ganhou em apenas dois anos. A agrofloresta é hoje a maior tecnologia de produção dentro da agroecologia, que possibilita, além de diversificar segurança alimentar, diversificar a produção, trabalhar bem os recursos, você tem um manejo muito adequado, do solo, água, luz, extratos de luz, aproveitamento de luz. E você tem uma produção diversificada de alimentos, que é o mais importante, segurança alimentar, para a família. A agroecologia engloba todas as atividades de plantio e pecuária que ajudam a melhorar o uso de energia no planeta. Congressos técnicos e estudos aprofundam essa agenda no mundo da sustentabilidade. Continuamos visitando os canteiros da propriedade. As árvores mais altas protegem as hortalizas do vento. Agora, Luciana espera a chuva para recomeçar o plantio de verduras. O sistema sintrópico está instalado. O sol ajuda com seu brilho sobre as folhas. A sintropia é uma acumulação cada vez maior e benéfica de energia. O sistema convencional de agricultura tende a não ser sintrópico. Cada vez que aquela máquina está lá, arando aquela terra e jogando aquele adubo químico, a terra fica cada vez pior. O sistema sintrópico não. Cada vez mais vai ter mais matéria orgânica para cobrir o solo, para desenvolver mais vida de insetos e fauna. Ao fundo, as montanhas do Planalto Central montam a fotografia cinematográfica. Mas a felicidade passa mesmo por esse corredor. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho